Jeremias 29, pega a partir do versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, a cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, eu amo essa palavra, diz o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, mas assim diz o Senhor sobre o rei que assenta no trono de Davi, o Senhor e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio, assim diz o Senhor dos exércitos, enviarei agora a guerra, a fome, a peste contra eles, lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis, eu os perseguirei com a guerra, a fome, a peste, farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde os dispersei, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos os profetas e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Amém? Abençoada seja a palavra do Senhor. você lembra que a gente falou sobre o cenário de Judá aqui nessa época, você lembra que o povo de Israel, ele não estava vivendo em obediência, pelo contrário, ele vivia contrário as promessas do Senhor, a lei do Senhor e Jeremias foi um profeta que queria tirar o povo da rota do pecado, ele era o profeta que alertava o pecado do povo e ele falava, olha, haverá julgamento, olha, Deus vai julgar o povo, haverá o tempo do exílio se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, haverá o tempo do cativeiro, Babilônia vai conquistar vocês, Babilônia vai conquistar o povo de Deus, e aí, como será? Abandonando casa, bens, família, levados cativos, obrigados para uma outra terra, uma terra desconhecida, uma terra que era estranha para o povo, mas o povo não dava ouvidos, o povo não dava ouvidos, mas Jeremias é um profeta que ele se lamentou, ele chorava porque ele era aquele que, sabe, nós mulheres somos muito emocionais, né? Tem hora e tem momentos que a gente chora até com um comercial de margarina, né? Até, gente, eu sou assim, a gente tem no final do ano, então, aí vem aqueles comerciais lindos, né? Com aquelas músicas, aí eu fico olhando, daqui a pouco cai uma lágrima, aí o Caio olha para mim, não acredito estar chorando, falei, hã? Chorando não, tô que chorando eu? E a gente chora à toa, a gente tem emoção à flor da pele, mas sabe quem era assim? Jeremias, Jeremias tinha emoção dele à flor da pele, ele sentia muito, ele era um profeta, era um homem muito intenso, então, quando o povo pecava, quando o povo começava a se aprofundar em iniquidade, ele sentia demais isso, então, ele começava a apontar o pecado do povo e trazer para o arrependimento, ele sofria, porque ele não via mudança, ele não via transformação, mas mesmo assim, ele continuava, resiliente que é, e eu quero trabalhar com vocês alguns pontos que provavelmente não vou terminar hoje, mas o Espírito Santo é que conduz, e eu tô tão tranquila com isso, queridas, e eu quero que você vá no versículo 9, e o primeiro ponto é, entenda que nem todo sonho é bom, entenda que nem todo sonho é bom, o versículo 9 diz assim, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, os capítulos anteriores, 23, 24 e 25, falam dos falsos profetas, Jeremias foi um profeta enviado por Deus, mas junto com ele havia outros homens que falavam contrário a ele, o que que o povo queria ouvir naquele momento? Não, vocês não irão para o cativeiro, vai dar tudo certo, continua, esse é o caminho, vocês não vão para o cativeiro, não, não haverá cativeiro, e esses falsos profetas diziam exatamente isso, aquilo que o povo queria ouvir, não, fiquem tranquilos, não haverá cativeiro, e aí Deus recrimina totalmente, e Deus fala assim, uma palavra pesada e dura, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, que palavra pesada e dura, imagina Deus falando conosco hoje, eu não te enviei, que posição você está, o que você tem feito, eu não te enviei, eu não aprovei o lugar que você está, eu não te autorizei, é uma palavra pesada, uma palavra dura, Deus lança uma palavra forte sobre esses falsos profetas, mas isso nos ensina que nem sempre nós estamos no lugar escolhido por Deus, nem sempre o lugar que você está, por mais que seja até ministerialmente, dentro da própria igreja como instituição, nem sempre o lugar onde você está foi escolhido por Deus. Mulheres que foram chamadas, e muitas vezes, atividades da nossa vida, sabe? Mulheres que foram chamadas para lugares doces e estão em ambientes frios, mulheres que têm perfil de artista, perfil romântico, né, aquele perfil, e estão fazendo trabalhos burocráticos, pessoas que foram chamadas para lidar com outras pessoas, para amar gente, para lidar com gente, trabalhando no dia a dia com papel. Você se identifica? Porque muitas vezes eu era essa pessoa, que lidava com trabalho burocrático, que lidava com papel, que estava fazendo tudo, menos exercendo o sonho de Deus na minha vida. Eu estava, eu era até a pessoa certa, mas no lugar errado. E sabe o que é uma pessoa certa no lugar errado? Princípio da divisão, princípio da baixa autoestima, infelicidade, pessoa certa no lugar errado. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Tem gente que sonha também os sonhos de outros. Tem gente que sonha o sonho do pai, o sonho da mãe, o sonho do professor, o sonho daquela mulher que ela admira. E a rede social está aí, cheia de sonhos, né? Você pega o celular, meu Deus, você abre aqui no Instagram, você vê um monte de sonho aqui. Aí você olha para a vida dessas mulheres e você fala, Meu Deus, eu quero viver esse sonho. Mas será que o sonho dela, que nem sei se é sonho, nem sei se é realidade, é o teu sonho? É o sonho de Deus para você? Muitas de nós estamos desejando sonhos de outras mulheres, queremos ser o que não somos, entrar num padrão que nós não temos, entrar num modelo de vida, de conduta, de comportamento, de corpo que nós não temos. Sabe, não deixa ninguém roubar o teu sonho, não. Mas também não rouba o sonho de ninguém, não. Não viva o sonho do outro, não. Porque quando você vive o sonho do outro, você se anula. Você vira mulher fake. Ah, porque a tendência agora é promover as plataformas digitais. Amém. Só porque é moda você tem que ir ou é sonho de Deus para você? Ah, porque a moda agora, a tendência agora é cuidar do design da face. Você vai porque é tendência, porque é moda, ou Deus tem um plano para você ali nesse mercado? Ah, porque a tendência agora é trabalhar com moda, trabalhar com... Seja o que for. É tecnologia. É sonho de Deus para você? É sonho de Deus para você? Muitos estão moldando os seus sonhos baseados em tendências, mas sonho fala de princípios, e princípios são imutáveis. O sonho não é baseado numa moda, que hoje vem e amanhã não tem mais. Sonho é algo imutável, é algo permanente, é algo estável. Uma carreira pode ser instável, porque uma carreira vem de acordo com o mercado, e a gente se adequa. Teve uma época que estava super em alta a área do petróleo, então muitas pessoas foram estudar, mas depois passou. E aí? Foi uma ocupação, foi uma atividade, uma carreira, mas será que foi um sonho? Se você está no lugar onde Deus não te enviou, na verdade, você está roubando o sonho de outro. Tem gente que foi chamada para o ministério de intercessão e está no louvor. E aí tem aqueles, aquelas vozes, que o pessoal do louvor fica, você precisa fazer uma aula de canto, você precisa, igual a Maria, vai buscar uma fono, vai buscar uma fono para se aperfeiçoar, só que muitas vezes a pessoa não tem o chamado para aquilo. O chamado é para outra coisa, mas a pessoa quer estar lá. Por isso a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Onde Deus quer que eu esteja? Qual é o lugar que Ele quer me posicionar? Não é o lugar onde eu quero, não é o lugar onde eu desejo, não é o lugar onde é confortável para mim. A Dani falou aqui para mim agora, que enquanto a Maria falava, falava sobre a timidez, sobre o que ela não falava antes em público, a Dani, a Dani é essa que orou na intercessão, eu também não. Falei, meu Deus, como? Você já está liberta, nem sabe. Porque Deus quer você num lugar que não seja necessariamente confortável, mas que seja a vontade dEle, seja o sonho dEle para você, porque os sonhos dEle são de paz e não de mal. Quem deseja os sonhos de Deus vive em plenitude. Não seja enganada achando que a vida da outra é para você. Não, não deixe seu coração se enganar, porque a Bíblia diz, provérbios, que o coração do homem é enganoso, facilmente enganado. Não deixa, não, não deixa. Viva os sonhos de Deus, amém? Deseje os sonhos de Deus. Porque o falso profeta, ele exerce um sonho que não é dele. O falso profeta é um homem certo no lugar errado. Ele até pode ter boas intenções, ou não, mas ele não ouve a voz de Deus. E quando a gente está deslocado do sonho de Deus, deslocado da posição para a qual nós fomos chamados, nós estamos exercendo a ação de falso profeta. Porque nós somos mentira naquele lugar. Nós somos errado, erradas para aquele lugar. Sonhe os sonhos de Deus. E entenda que nem todo sonho é bom. Aqueles sonhos que você colocou no papelzinho ali, se você quiser depois mexer, se Deus está trazendo algo na tua memória, que talvez aquele sonho que você colocou ali seja mais o teu coração do que dele, seja mais para você alcançar lugares altos para que o reino de Deus se estabeleça. Será que aquele sonho que está ali é mais para que o teu nome seja elevado do que para que o nome de Deus seja elevado? Você pode mexer no teu sonho depois. Procura lá. Risca. Faz de novo. Ora. Reposiciona. Coloca o sonho no lugar certo. Sonhe os sonhos de Deus. Ponto 2. Eu quero que você vá para o versículo 14. Se Deus é pai, entenda que o cativeiro é didático. A gente fala muito que Deus é pai, né? Deus é pai, não é padrasta. Se Deus é pai, entenda que o cativeiro é didático. Entenda que o cativeiro ensina. 29, 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta no tempo certo do cativeiro. Eu os reunirei de todas as terras. Eu os reunirei novamente. Sabe? O comportamento desse povo, ele trazia desgraça. O pecado do povo atraía desgraça para si. No capítulo 7, você pode ler, depois eu convido você a ler Jeremias inteiro e beber dessa palavra. E você vai poder ver que no capítulo 7, se você está com a tua Bíblia, você pode ir lá ver. Ele descreve os horrores que eram cometidos por aquele povo. Aqueles horrores que falavam sobre sacrifício de crianças, até práticas religiosas obscenas, passando pela arrogância, pelo orgulho, a negação da fé. Na verdade, o pecado estava corroendo a dignidade desse povo. O pecado corrói a tua dignidade. O pecado destrói a tua dignidade. E é isso que estava acontecendo com o povo de Judá. Então, Deus permitiu o cativeiro babilônico como modo de ensino. Como modo de ensino. Alguns momentos, Deus permite o cativeiro nas nossas vidas, o tempo do deserto, o tempo do exílio, para nos ensinar. O exílio existe para ensino, o exílio existe para cura e para renovo. Lá em casa, eu inaugurei lá em casa, há uns meses atrás, o lugar da disciplina para a dona Isabela. Um ano e nove meses. Mas aí foi inaugurado, ela tinha um ano e seis meses, mais ou menos, um ano e meio. Inauguramos o lugar da disciplina. Porque, assim, ela também já sabe o que é certo e o que é errado. porque quando eu falo não mexe e ela olha assim para mim, e aí a primeira palavra é não faça isso, filha, porque senão você vai parar no lugar da disciplina. Não coloca o dedo da tomada. Não bate com a colher na cadeira. Não bate... Porque senão você vai para o lugar da disciplina. Aí a segunda vez ela faz. Para onde ela vai? Obviamente. Então você vai para o lugar da disciplina. Pega ela pelo braço. Você vai para o lugar da disciplina porque você desobedeceu a mamãe. E desobediência gera consequência. Obediência é bênção para a sua vida, filha. Você desobedeceu a mamãe. Então agora você vai ficar no lugar da disciplina. Que é o banheiro, que é o quarto, sempre com luz acesa, mas porta fechada. E ela fica lá um minuto, mais ou menos, um minuto e meio, conforme a idade, pedagogicamente lá, os pedagogos podem falar melhor. E ela fica lá chorando. E chora, e chora as primeiras vezes, gente. Oh! Aquela criancinha pequenininha. Meu Deus! Partiu meu coração. Mas na segunda vez ela já entendeu o que era. Então ela desobedecia sabendo. Sabendo o que ela estava fazendo. E ela fica lá. Depois eu abro a porta e falo, filha, você ficou no lugar da disciplina porque você desobedeceu a mamãe. A mamãe ama você. A mamãe ama você. A mamãe não quer que você desobedeça. Vem cá, dá um abraço à mamãe. Você não vai fazer mais isso? E vou conversando, como se ela entendesse tudo. Eu sei que ela entende 70%, 90%. Não entende tudo, mas entende o principal. Fica no lugar da disciplina. Fica lá no cativeiro infantil. E muitas vezes, Deus nos coloca no lugar da disciplina. Muitas vezes a gente anda num caminho que é de pecado, um caminho que é de engano, de desobediência. E Deus nos traz de volta ao lugar da disciplina. Deus nos coloca ali na geladeira. Deus coloca a gente no cantinho feio. Chame do que for. Mas o Pai corrige a quem ama. Entenda que o cativeiro é completamente didático pra você. O cativeiro, ele te ensina. O cativeiro te trata. Te molda. No cativeiro, a gente aprende muito mais rápido do que se eu ficasse falando com a Isabela, falasse, 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 falasse. Ela não ia aprender. Agora, se eu coloco uma consequência, uau, ela já aprendeu. Ela já sabe. Se ela repetir, ela sabe que é erro. Ela sabe a consequência. Conosco é a mesma coisa. Deus, muitas vezes, permite o cativeiro. Porque Deus quer nos ensinar. Deus permite o deserto. Deus permite a conquista babilônica na nossa vida. Porque Ele quer nos ensinar. Porque nós nos desviamos do caráter de Jesus. É assim que aconteceu com o povo de Judá. O povo estava se desviando completamente. E eu fico imaginando. O profeta Jeremias é alguém que apontava o pecado do povo, trazia para arrependimento. Imagina se Jeremias tivesse hoje, existisse hoje, no século XXI, 2019. Imagina o que ele falaria sobre o nosso povo. Sobre eu, sobre você. Eu até sou solidária a ele quando chamam ele de profeta chorão. Porque eu imediatamente penso, eu te entendo. Porque chega uma hora que você não aguenta mais avisar. É como se você falasse para uma discípula, para um filho. Não faça isso. Não sobe, você vai cair. Não sobe, você vai cair. Não namora aquele rapaz. Ele não é para você. Não se apaixona. Ele não é para você. Não separa. Ele ama você. Investe no casamento. E aí a pessoa faz exatamente o contrário. Depois da vontade de falar, não te disse, né? Mas o Espírito Santo nos faz entender e orar por aquela pessoa. Mas se o profeta Jeremias vivesse hoje, olha quanto pecado ele talvez fosse apontar e levantar. O tempo do julgamento está chegando. Mas o exílio existe para renovo, para cura. Onde Deus vai precisar te levar? Para que você aprenda. Aonde, até onde Deus vai precisar levar você? Até onde Deus vai precisar sacudir você para que você aprenda algumas coisas? Pagar alguns preços. Calar mais. Falar menos. Ouvir mais. Ser mais sábia. Investir em pessoas. Investir no seu ministério. Até onde Deus vai precisar te levar para que você aprenda? Até onde Deus vai precisar me levar? Para que eu aprenda algumas coisas? O cativeiro existe para aprendizado. O cativeiro é didático. O profeta Jeremias, ele estava gritando, mas o povo não escutava. O profeta Jeremias gritava e o povo não ouvia. Pode ser que o profeta João, o líder da tua célula, esteja gritando e você não esteja ouvindo. Pode ser que o profeta, o pastor da sua rede, esteja gritando no seu ouvido algo, mas você não está ouvindo. Pode ser que o profeta, pastor, presidente dessa igreja, esteja gritando no seu ouvido. E você não quer ouvir, assim como o povo de Judá fez com o profeta Jeremias. Deus tem levantado profetas para advertir o povo. O povo de Deus, para que o povo de Deus se volte para Deus. E o povo tem dado ouvidos. Você tem dado ouvidos. É engraçado que às vezes é mais fácil seguir uma palavra de um mentiroso do que a palavra de Deus. É mais fácil você seguir a palavra de alguém que chegou na sua vida, lançou uma palavra e você, uau, do que crer nessa palavra aqui. Muitas vezes você abre a Bíblia, eu tenho certeza disso, já aconteceu comigo. Deus está falando a todo momento, essa palavra para mim, essa palavra é para você. A partir do momento que você abriu a Bíblia, aquela palavra é para você. E muitas vezes Deus está falando, não temas, assim como Deus disse para Jeremias e Jeremias 1, não temas, eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te pego pela tua mão direita, eu te ajudo. E você fica se perguntando ainda, é para mim essa palavra? Preciso de confirmação, preciso de oração, preciso de mais uma confirmação. Aí começa, né? Deus, se passar o fusca branco por aqui, é porque essa palavra é para mim. Se cantar tal música no louvor no domingo, essa palavra, então é para mim. Meu Deus, quando Deus disse fazer prova de mim, não é sobre isso, não. Essa palavra é para você, sim. Toma posse, é para você. E aí eu entro no terceiro e último ponto. A quem você tem ouvido? Porque no caminho do sonho, as suas referências revelam o seu discernimento. As suas referências revelam o discernimento espiritual que você tem. A quem você tem ouvido? Quem são suas referências de mulher, de pessoa? Existe um número considerável de pessoas que se dizem cristãs. É engraçado que mais manifestam um testemunho que não condiz com a fé que eles professam. São apaixonados pelo mundo, são apaixonados pela cultura do mundo e não são apaixonados pela cultura do céu. Seguem a moda da barriga de fora mais do que a moda do domínio próprio. Eu tenho uma discípula que ama muito uma personalidade que se diz cristã. E durante muito tempo ela via aquela personalidade como meu Deus, quase assim, Deus lá e ela aqui. E aí eu comecei a questionar, porque essa personalidade se diz cristã, mas ela mostra o seu cristianismo de forma a exibir o seu corpo. E 99% das vezes é de modo muito sensual. Porque quando a gente exibe o nosso corpo, normalmente, ainda mais quando o corpo é bonito, é uma sensualidade que é ali aflorada. E aí eu comecei a falar com essa minha discípula, filha, será que ela é uma boa referência para você? Será que você vai se alimentar dela de alimentos bons? Será que esse alimento que ela está trazendo para você vai trazer uma boa digestão para você? E aí eu perguntei para ela, olha só, vou te fazer uma pergunta. Se o seu marido começasse a seguir essa mulher e começasse a ver o Instagram dela constantemente, você ficaria tranquila? Aí ela falou, é, não, não ficaria tranquila, não. Então, esse também não é um bom Instagram para você. Não é uma boa referência para você. Sabe que você é o resultado das cinco pessoas que mais andam com você, né? Talvez você seja o resultado das cinco pessoas que você segue no Instagram, na rede social, que você tenha olhado, que você tenha olhado como parâmetro, como padrão da sua vida. Ei, siga as redes sociais de Abraão. Está aqui na Bíblia, olha. O pacificador. Siga as redes sociais de Daniel. Aquele que viveu de modo puro, santo diante de Deus. Siga a rede social de Esther. Linda, bela. Cheia de sabedoria, cheia de fé, ousadia, coragem. Oh, meu Deus. Entenda que você mostra o teu discernimento através das referências que você tem, através das pessoas que você segue. Sabe, os sonhos de Deus para nós. No caminho do sonho, Deus quer nos ajustar. E talvez você pensou que dezembro fosse o mês que a gente ia somente pegar os sonhos, jogar a nossa bolinha para o céu e esperar. Mas eu vou te dizer, quando a gente fala de sonho, a gente fala de renúncia. Renúncia. Sacrifício. Passos para chegar até o sonho. Por isso que o nosso segundo quadrante lá foi o que te afasta do sonho. Que você também pode mudar lá. Você pode acrescentar. Você pode riscar um. E eu quero que você fique de pé agora. E eu preciso terminar. Eu quero ler para vocês. Na minha outra Bíblia, eu separei um trechinho de um autor que fala quem foi o profeta Jeremias. E eu deixo aqui para você ser inspirada através dessa palavra. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse. Jeremias, um homem gentil, sincero e emotivo. Não tinha uma personalidade que se encaixava com o papel impetuoso de porta-voz de Deus. O profeta suportou quase 50 anos de zombaria e abuso por parte das pessoas a quem tentava ajudar. Foi colocado no tronco, espancado, xingado. Passou fome e foi lançado em um poço por proferir as mensagens divinas. Até os homens de sua própria cidade natal, Anatote, possivelmente seus familiares e amigos tramaram assassiná-lo. Com exceção de Baruque, seu único companheiro, Jeremias, era bem solitário. O Senhor o instruiu a não se casar, nem construir família. O profeta Chorão era extremamente sensível ao sofrimento de seu povo e lamentava sua rebeldia. Mas Jeremias sabia que Deus o havia escolhido desde o ventre da sua mãe. Foi o propósito do chamado de Deus que o manteve de pé.